Eu tenho aqui cartas com letras e eu vou também sugerir aqui ao nosso público que faça parte deste momento de improviso. Portanto, eu vou dar aqui umas cartas a esta senhora, vou dar também aqui a esta senhora e vou dar aqui uma fila mais assim, pode ser esta senhora. Eu vou apontando para vocês e quando eu aponto vocês mostram uma carta ao Pedro que tem a letra e o Pedro terá de continuar a sua apresentação, tornando a palavra a seguir com a inicial, que é essa letra que vocês mostram. O que é a Godavits, Pedro? Bom, a Godavits é uma multinacional holandesa especializada em aprendizagem corporativa. Vamos dar, para já, um benefício. Um benefício que é uma aprendizagem divertida. E o colaborador individual, o que é que ganha? Ganha X benefícios. É muito orientado para a geração X, devo dizer. Enquanto o colaborador está a fazer os cursos de aprendizagem, vai-se divertindo. E o colaborador individual, o que é que ganha? Ganha, o colaborador individual ganha vida. Vida quando tem, por exemplo, animações com algumas animações inspiracionais com especialistas internacionais. O que é que vocês não conseguem fazer? O que é que nós não conseguimos fazer? Boa pergunta. Bom, não conseguimos ainda fazer golos pelos colaboradores. Portanto, nós damos ferramentas, damos a tática, mas depois é o colaborador que tem que concretizar. Damos, efetivamente, como eu dizia, ferramentas, diferentes ferramentas para o autoconhecimento, ferramentas para gerir talento, desenvolver competências. Em que é que vocês são os melhores? Tecnologia, sem dúvida. Acreditamos que a tecnologia e a inovação são vetores fundamentais para a aprendizagem do futuro. Se a Good Habits fosse uma personagem, quem seria e porquê? Poderia ser um infanto Dom Henrique, por exemplo. Portanto, alguém com uma perspectiva orientada para o futuro, para descobrir novos caminhos. Poderia ser, no fundo, um bom embaixador da Good Habits. Boa. Numa palavra, já não há aqui, aqui ainda tenho letras, tenho. Numa palavra, escreva a Good Habits. Jovem, empresa jovem, divertida e que acredita que a formação e a aprendizagem não tem que ser algo aborrecido. Muito obrigada. Uma salva de palmas ao Pedro. Conseguiu aqui apresentar a marca. Há alguma coisa queira acrescentar sobre a marca, a empresa, agora fora aqui do improviso? Fora do improviso. Vou dizer que a Good Habits, portanto, é uma empresa, é uma mutação holandesa, com uma orientação diferente. Acreditamos, efetivamente, que a tecnologia e a inovação são vetores fundamentais para a aprendizagem do futuro. Acredito que há uma altura muito desafiante para trabalhar nos cursos humanos, nomeadamente, na vertente de formação e desenvolvimento. Temos várias ferramentas que gostávamos, obviamente, de conhecer. Temos o stand lá em cima, acessamentos online, cursos divertidos. Portanto, teremos todo o gosto em vos dar a conhecer durante o dia. É isso mesmo. Se quiserem, se tiverem curiosidades, se quiserem saber mais alguma coisa sobre a Good Habits, sobre os seus serviços, sobre o que eles fazem, podem ir ao stand, falar com o Pedro ou com outra pessoa que encontrem lá e esclarecer as vossas dúvidas e, quem sabe, encontrar aqui uma parceria, que era o ideal, que também é isso que nós queremos aqui neste evento hoje. O nosso tema é tecnologia e aprendizagem contínua, estratégias inovadoras para impulsionar o desenvolvimento de competências. Acredito que haja muito por dizer e temos aqui três ilustres convidadas que eu vou voltar no fundo a referir para as conhecermos melhor. Tenho aqui já ao meu lado a Lourdes Serrão, responsável da academia do Banco.piu. Ana Pinto, responsável de formação da Lei Juan Merlin e a Tereza Jacinto, responsável de formação e gestão de talento do Banco Inter. Obrigado, antes de mais, pela vossa presença em participar nesta mesa redonda. Nós temos aqui três temas que vamos abordar. Inteligência Artificial na personalização de percursos de aprendizagem, abordagens inovadoras para além das expectativas e o desenvolvimento de competências para o futuro. Ora, nesta perspectiva, e começando aqui pela Inteligência Artificial, eu, se calhar, vou abrir um pouquinho o leque porque a Inteligência Artificial é um tema que está muito em voga, que nós queremos saber mais, que queremos saber como é que podemos utilizar, e se calhar vou, em vez de falarmos só sobre a personalização, vou abrir um bocadinho o leque e dar aqui maior liberdade às nossas oradoras para expor, no fundo, aquilo que consideram ser o potencial da Inteligência Artificial. E vou começar já aqui pela Lourdes. Lourdes, na tua perspectiva, saber o que é que formas, se já há algumas formas de utilização no banco, portanto, estejam a potenciar já esta tecnologia, e quais, e por outro lado, além daquilo que já é a utilização, o que é que tu antecipas também em termos de futuro que isto pode aportar para a estratégia que vocês estão a implementar no banco? Antes de mais, bom dia a todos. É um gosto enorme estar aqui, primeiro porque sou benfiquista, e portanto, estar neste palco para mim é um grande gosto, mas também por estar com profissionais como vocês, com quem aprendo muito nestes eventos. O que é que temos feito na Academia Montepiú? De facto, a tecnologia veio para ficar e veio para ser nossa aliada, e isso foi bem evidente quando passámos pelo processo de pandemia e nos tivemos que adaptar de forma muito rápida, e todos o conseguimos fazer, ao contrário do que se calhar esperávamos. Aquilo que o Banco Montepiú tem feito tem sido não largar mais a tecnologia, com a qual conseguimos trabalhar muito rapidamente e até os mais céticos e resistentes trabalharem com ela, e portanto, foi muito fácil manter o ritmo de desenvolvimento, uma vez que fomos obrigados todos a fazê-lo. Como é que o fazemos? Usando aquilo que temos à nossa disposição, desde ter um chatbot que nos ajuda nos recursos humanos para as perguntas mais triviais e com isso libertar as nossas equipas, desde termos pontos de respostas a perguntas que nós chamamos internamente o ASC, em que qualquer questão pode ser colocada e é encaminhada para a área própria, e portanto não precisamos de adivinhar num grupo como o nosso que é tão extenso quem é que trata do quê, e portanto o caminho é feito por uma máquina que tem por trás a inteligência artificial, até aquelas tecnologias que hoje em dia nos ajudam, no nosso caso usamos o co-pilot, porque temos as ferramentas Microsoft, mas no fundo elas ajudam-nos em tudo, desde o pequeno texto à ata, à tradução, e portanto é trazer esses aliados também para a área, neste caso da formação. Na formação, propriamente dito, o que é que temos feito? Nós sabemos que as pessoas gostam de aprender de formas diferentes e cada caso é um caso. e a inteligência artificial pode identificar isso por nós, e portanto o que temos feito é usar aquilo que melhor se faz no mercado, identificando para cada pessoa se ela gosta mais de fazer formação em sala, se ela gosta mais de fazer formação assíncrona ou síncrona, ou se por e simplesmente gosta de assistir a vídeos quando lhe apetecer, ou até aprender noutro tipo de eventos, como este, e como leituras, e como no local de trabalho, e portanto as ferramentas de inteligência artificial facilitam-nos muito na tarefa de identificar o que é que as nossas pessoas querem e precisam, e por isso é mais fácil entregarmos aquilo que elas querem e precisam. A Ana Pinto, agora por favor, a mesma questão, como é que vocês estão a utilizar esta ferramenta e o que é que antecipam que pode vir a apertar no futuro? Antes de mais, muito bom dia a todos, é também um gosto estar aqui convosco, não só numa lógica de partilha deste lado para cá, mas muito ansiosa também por ouvir as vossas partilhas de boas práticas, e ainda bem que abriste também aqui o LEC, a inteligência artificial, não só no ponto de vista do colaborador, que tu falavas mais aqui Lourdes, para nós tem sido um suporte, todas estas ferramentas, naquilo que é o processo de sairmos numa vertente mais transacional, daquilo que é formação e desenvolvimento, para nos focarmos naquilo que para nós é o grande foco desta nossa área, que é estarmos com as pessoas, é estarmos presentes naquilo que é a relação. Portanto, tem-nos permitido, obviamente, sairmos daquilo que tu também falavas, o chatbot, que responde às perguntas mais diretamente relacionadas com a área, portanto, conseguimos estas perguntas serem respondidas de forma mais automática, e ultimamente, muito mais no desenvolvimento de conteúdos, nós somos uma empresa de retalho especializado, temos, para vocês terem uma ideia, temos aqui cerca de 10 mil referências, só para vos dar um exemplo também, e as pessoas têm que ser formadas nas nossas lojas, em termos técnicos, e por isso, esta formação é feita com a inteligência artificial, muitos dos conteúdos vêm de outras BUs para Portugal, e através da inteligência artificial, temos aqui ferramentas que nos permitem fazer traduções automáticas da própria formação, fazer aquelas coisas fantásticas, que tínhamos horas investidas enquanto formação, que era a criar um e-learning sobre um qualquer conteúdo, é espetacular, pomos um qualquer conteúdo como ferramentas dos nossos parceiros de oferta, e transformam-nos num e-learning, pois com a nossa curadoria, obviamente, também conseguimos adaptar. Portanto, tem-nos permitido, de facto, sairmos daquilo que é o transacional, e focarmos naquilo que é o essencial na relação com as pessoas. Uma questão, essa questão, em termos de conteúdo, vocês têm os materiais, têm materiais sobre os quais querem desenvolver, sobre determinados temas, e vocês utilizam as aplicações de inteligência artificial para o script, por exemplo, a esse nível? Para mim, ainda é quase magia, porque eu nasci daquilo que é a formação presencial, o e-learning, e todos os conteúdos digitais, ainda são um bocadinho quase magia, mas de facto é mesmo isso, nós temos todos os conteúdos que nos chegam de forma parametrizada, e são totais, e são iguais para todos os países da Roma Irmã, e depois aquilo que nós temos que fazer é quase inserir-nos, inserir-nos os conteúdos, e sai-nos um e-learning que depois nós devemos adaptar, obviamente, também à nossa realidade portuguesa. A inteligência artificial, de uma perspectiva mais individual, portanto, pode ajudar em termos de personalização, e muitas vezes em termos de análise preditiva, em perceber exatamente o que é que as pessoas estão a fazer mais, que formatos é que estão a fazer mais, no fundo, para antecipar estratégias futuras, mas também em termos de desenvolvimento de conteúdos, portanto, há aqui um ganho em termos para o utilizador, para as equipas de projeto, em termos de eficiência, também, no fundo, para libertar as pessoas para outras atividades de valor acrescentado, onde podem acompanhar, por exemplo, terem mais tempo para acompanhar as pessoas no terreno, coaching, mentoring, e, obviamente, é algo que, sem dúvida, estamos todos curiosos do que é que lhes pode ainda aportar, e ansiosos por continuar a trabalhar nesta tecnologia. E é na inovação que eu vou pegar de seguida, perceber exatamente quais são as metodologias inovadoras que estamos, que as nossas oradoras e colegas estão aqui a implementar nas suas empresas, vou seguir a mesma ordem, perguntar à Lourdes quais é que são as metodologias mais inovadoras que têm implementado na academia do Banco de Monte Pio, e mais inovadoras e aquelas também, além de ser inovadoras, que causaram maior impacto. Antes de explicar o que é que temos feito, vou deixar uma pergunta. Uma pergunta, no fundo, é uma pergunta retórica. O que é que nós, adultos, gostamos de aprender? O que nos mandam, ou o que nós temos interesse? Naturalmente, é o que nós temos interesse, portanto, não vale a pena inventar grandes ideias se as pessoas não tiverem interesse nelas. Portanto, aquilo que o Monte Pio tem feito, o Monte Pio tem desenvolvido, já não é muita inovação, porque já tivemos tempo para testar e para perceber se funcionava e, portanto, recolher o retorno desse investimento e dessa inovação, têm sido programas criados à medida daquilo que são o que as pessoas nos procuram e deixámos de inscrever as pessoas nos programas e são elas que se inscrevem. Nós temos um grande programa, hoje tenho gosto de estar aqui com algumas colegas do grupo que conhecem bem o programa. Nós temos, por exemplo, um programa, que é o programa Crescemos Juntos, em que o que nós fizemos foi aquilo que toda a gente faz, levantámos as necessidades, mas depois não criámos turmas e não inscrevemos as pessoas nessas turmas. Deixámos que as pessoas se inscrevessem sem ter que pedir autorização a ninguém, porque temos, desde o Conselho de Administração a toda a rede, disponível para fazer formação e a aceitar que este seja o processo. Ninguém tem que autorizar ninguém para ir fazer formação. E, portanto, eu posso ir aprender sobre nutrição e sono, como posso ir aprender sobre Power BI, como posso ir aprender sobre qualquer outra ferramenta que faça falta para o dia a dia, Análise Económica ou Financeira, por exemplo, que é um dos temas muito procurados na nossa atividade. E, portanto, o que nós trouxemos foi o melhor da inovação, que foi na identificação do que as pessoas gostam, para criar uma oferta diferente e depois entregarmos um pacote de oferta que é a imagem daquilo que nos pediram. Mas cada um vai fazer quanto quiser e daquilo que quiser, não aquilo que nós identificámos como porque nos disse que queria, provavelmente até nem vai querer. Achou que, se calhar, era importante. Interessante. E como é que vocês conseguiram, de uma forma ágil, perceber as necessidades de tantos colaboradores a nível individual? Como é que foi esse processo? Temos todas muitas dores comuns. Aquilo que nós vemos é que, quando fazemos um levantamento transversal a todo o grupo, que a Academia Montepio trabalha para todo o grupo, somos cerca de 6 mil, aquilo que identificamos é que, de facto, temos muitas dores comuns. Se calhar vou perguntar, e muita gente vai-me falar, que precisa de gestão de tempo. Mas, claro, não é bem gestão de tempo que precisam, porque sabemos que o que está por trás da gestão de tempo é muito de produtividade e de gestão de energia. Portanto, nós encontramos os dois comuns, vamos encontrar uma oferta que é muito comum. E quando chegamos ao final de cada ano, o que nós construímos é o plano de formação do ano seguinte, se calhar consigo ter ali um bloco de 20, 30, no limite, ofertas diferenciadas em várias áreas, tecnológica, comportamental, técnica, que são transversais a quase toda a gente. Naturalmente há situações muito pontuais e existe oferta específica. Nestas ofertas muito transversais, é onde nós incluímos neste programa, em que as pessoas podem ajustar ao seu calendário e ao seu momento mais próprio. Também não há momentos certos para fazer formação e nunca ninguém tem tempo. Portanto, não vale a pena tentar encontrar o segredo, porque o segredo é fazermos quando nós sentimos necessidade e aquilo vai fazer falta e vai impactar na nossa forma de trabalhar e de estar. E por isso é entregar às pessoas o que as pessoas procuram, quando as pessoas procuram. É uma verdade muito motivacional, não é? Encontrar a motivação de cada um. Muito bem. Ana, e se perguntando qual é o projeto para ti no Le Roi Merlin, aquele que te consideras mais inovador, que aporta mais resultados, qual é o projeto que destacas? Olha, é um projeto que me está a fazer brigar muito os olhos, não só a mim, mas à empresa como um todo. E foi lançado altamente, sponsorizado mesmo pela administração e tem a ver com uma mudança de mindset que nos foi pedida enquanto empresa. E é interessante que esteja o projeto com a formação e desenvolvimento, sendo que há uma abordagem 360. Porque para mim as abordagens diferenciadoras, e para mim e para nós enquanto empresa, são aquelas que não têm só uma vertente de formação e de upskilling, porque apesar de estarmos todos aqui da área, não é a formação que faz mudar por si só, sozinha, tudo aquilo que é uma organização e fazer crescer a organização. Então, inclusive tínhamos aqui um desafio e aquilo que fizemos foi este projeto 360 que tem sim de formação, uma abordagem que também consideramos inovadora, e se vocês forem nossos clientes e forem em uma das nossas 50 lojas, se calhar verão um caminhão de formação pousado, parado, à porta, que vai diretamente a cada loja para que os nossos colaboradores tenham tempo para a formação e que consigam fazer uma formação mais prática. Portanto, é uma das peças desta abordagem 360, mas também fomos desafiados, assim como a Lourdes dizia, que estas nossas pessoas quisessem mudar. Portanto, o que fizemos foi, em proximidade com o negócio, definimos esta mudança de mindset, que comportamentos é que estariam na sua base, onde é que nós queremos chegar e que KPIs de negócio é que queríamos impactar. Com base nestes KPIs e nestes comportamentos, criámos aqui metodologias também de aprendizagem, uma delas que eu acho que está a ter assim o maior impacto, tivemos uma espécie de cliente mistério, nós temos assim um nome carinhoso para nós, que é o cliente um milhão, que está disposto a gastar um milhão nas nossas lojas, se forem cumpridos aqueles comportamentos. O que é que aqui está a ser diferenciador? O feedback é dado no imediato das pessoas, e é um feedback sempre de, fizeste isto muito bem, isto podes melhorar. Portanto, a lógica da aprendizagem no momento, com base em feedback concreto. E algo que está mesmo a fazer a diferença é a gamificação em volta deste processo, portanto eles ganham estrelas no final, dependendo daquilo que conseguem ou não fazer, e então as lojas estão a gamificar este conjunto de estrelas, do eu ganhei, tu não ganhaste, bora lá, vamos melhorar. Associado a isto, em cima dos KPIs, uma gamificação que impacta até aquilo que é a remuneração de cada um dos nossos colaboradores, associado a este processo também. Tudo com base nos comportamentos que temos enquanto formação, no caminhão da formação. E claro, puxando muito pelos nossos líderes, falávamos disto há pouco, não é? Na conferência anterior, é claramente um ponto que é a base de tudo isto, de todas estas mudanças, portanto estamos aqui em muita parceria com processos de mentoring, com os nossos líderes, também a desenvolver. Acrescendo, como vos disse, é uma abordagem 360, os próprios colaboradores que ganham as nossas estrelas, são os formadores internos que depois partilham as suas boas práticas. Portanto, não é, se calhar, a abordagem mais inovadora, porque não é tecnológica, mas é claramente aquela que está a trazer impacto e que está a trazer aqui alterações aos nossos comportamentos. É robusta, é robusta e ligado a resultados de negócios, que no fundo é aquilo que queremos impactar. Teresa, tu tens algum projeto no Banco Inter que possas destacar em termos inovadores? Nós temos um projeto que iniciámos agora em 2023, aliás, iniciámos vários, mas este com foco muito especial nas novas gerações, a qual nós chamámos o Programa Futuro. Portanto, este programa é um programa a três anos, que acompanha a entrada destes estagiários, normalmente entram como estagiários e depois percorrem todo o caminho que eles fazem até serem integrados no banco. Portanto, é um programa que, para além de ter formação interna, com todos os nossos especialistas que lhes dão a conhecer as áreas de negócio, também convidamos parceiros externos para lhes falarem e lhes darem mais competências naquilo que é a nossa área de atuação. Mas temos uma particularidade neste programa, que é trabalharmos também, e um bocadinho aqui, na questão, não tanto na gamificação, mas se calhar mais no conceito de os pôr um pouco a competir. Nós utilizámos, e há pouco eu queria ter falado disso, mas não consegui, peço imensa desculpa pelo que é. Mas nós trabalhamos com a plataforma Goodabids e também com o DataCamp, aqui mais virado para a questão da análise de dados, mas com a Goodabids e então criámos, digamos, um ranking em que eles têm que ir à plataforma e fazer um conjunto de conteúdos que lhes dão os determinados créditos. Créditos esses que depois vão lhes dar acesso a um determinado prémio, etc. Mas o que nós queremos promover aqui é que eles ao longo destes três anos façam um percurso de desenvolvimento e que possam ter acesso a todas as metodologias, quer sejam mais tecnológicas ou não. E também, no final de cada ano, nós fazemos um team building em que envolvemos todos estes jovens e estamos a falar num grupo que já conta com 98 participações, portanto, é um grande grupo, sendo que muitos já foram integrados no banco, temos uma taxa de integração de 90%, portanto, o que é muito bom, em termos de retenção deste novo talento. No final de cada ano, fazemos um team building em que eles se juntam todos e trabalhamos muitas competências de espírito de equipa, acima dos valores do banco e tudo mais, mas uma temática que também é muito importante e cada vez mais relevante, também para a área financeira, obviamente, que é a questão da sustentabilidade, onde eles promovem solidariedade, a inclusão e tudo mais e, portanto, terminamos este programa desta forma. Muito bem, também uma perspectiva interessante. Vemos aqui alguns pontos interessantes em termos de inovação. Destaque aqui, sempre aqui no Prêmio do Mundo, esta abordagem mais motivacional, e aqui nós identificamos, não era Godávio, portanto, identificamos com isto, acreditamos que, no fundo, esta perspectiva mais motivacional, e muitas vezes com base na psicologia positiva é aquela que consegue efetivamente criar aqui níveis de motivação superior e isto aqui também subjacente a uma orientação individual, portanto, potenciar aquilo que é o self-learning, porque eventualmente as necessidades são individuais, as motivações são individuais. Portanto, acreditamos também que a responsabilidade não é partilhada, não é só do departamento de formação, é de desvias, é do próprio e, portanto, no fundo, cada vez mais temos que potenciar aqui diferentes vertentes quando estamos a planejar uma estratégia formativa. Os pontos, depois, também tocados ao nível de abordagens mais robustas ligadas ao negócio, porque, no fundo, aqui, no fundo, a formação, ok, deve ser divertida, apelativa, mas, no fundo, trabalhamos em empresas, o que é que nós queremos impactar é o negócio, portanto, para que ser algo, um meio, não um fim sem mesmo, mas um meio para impactar determinada estratégia, e as perspectivas mesquiteais são fundamentais para irmos medindo o progresso, e, obviamente, aqui também uma perspectiva interessante como é que a formação, projetos de desenvolvimento podem estar ligados também a uma estratégia de retenção de talento. Vamos, aqui, para a última, para a última questão. A última questão está relacionada com competências, numa altura em que vemos que fenómenos como a inteligência artificial, automação, robotização, vão-nos substituindo em, se calhar, algumas tarefas que nós fazemos, e, às vezes, ficamos aqui uma perspectiva na dúvida, como é que nós podemos ser úteis, em que é que nos podemos distinguir, e fala-se muito de competências do futuro. E essa questão que eu gostava de perguntar, no fundo, e vou seguir a mesma ordem, que competências é que vocês pensam vir a ser mais diferenciadoras num futuro próximo, para as vossas organizações? Acredito que já estão a desenvolvê-las. Quais é que são e como é que estão a desenvolvê-las? Voltando um bocadinho atrás àquilo que dizes há pouco de tentarmos realmente entregar à pessoa aquilo que é a sua tarefa de se desenvolver, aquilo que o Mundo Pio tem como certeza é que pessoas mais felizes entregam melhores resultados, e, por isso, a nossa preocupação principal é que as pessoas se sintam satisfeitas por aquilo que a empresa pensa para elas e atribuam valor, porque podemos ter excelentes projetos e não terem valor apercebido e, portanto, acabam por não ter impacto naquilo que são os resultados. O que é que, em termos de competências, nós sentimos, e, no nosso caso, muito concreto, o que é necessário? Antes de mais, se calhar fazer-vos aqui um bocadinho um retrato daquilo que é um banco com 180 anos, em que temos 46% dos nossos colaboradores com mais de 46 anos e com mais de 20 anos de organização. Isto traz-nos aqui grandes desafios. Desafios de pensar, primeiro, que daqui a 10 anos se calhar temos aqui uma rede super envelhecida e precisamos ter rapidamente mais pessoas jovens dentro da organização para dar continuidade e termos mais de 180 anos de história. Portanto, este é o primeiro grande desafio. E nisto encontramos aquilo que são as competências dos jovens, e, tal como a Teresa dizia, também nós do Banco do Mundo, que o temos feito, um grande esforço para mexer a rede com programas de trainings. Todos os anos fazemos dois, três programas. Também com uma enorme taxa de sucesso. Felizmente, se calhar, temos escolhido quem, depois de entrada do Banco do Mundo, que nos sentem que somos, de facto, diferentes. Nascemos também de uma origem muito diferente. Mas aquilo que nós sentimos é que, enquanto os mais jovens há mais tempo, têm competências de resiliência, competências de responsabilidade, se calhar o termo pode ser muito pesado, não é que os jovens não tenham, mas sentimos que, de facto, há aqui um fit com a empresa que estão cá há 20 anos. Não é por acaso. É porque, de facto, têm a camisola. Sentem que o Banco do Mundo Pio, ou qualquer outra empresa do grupo, faz parte daquilo que é a sua carreira surgente. Eu sou um caso desses. Tenho 24 anos de organização, sempre trabalhei no Banco do Mundo Pio, com uma carreira cheia de coisas diferentes que fiz ao longo destes 24 anos. Mas depois temos os jovens que têm estas capacidades tecnológicas muito mais desenvolvidas e são grandes aliados na adaptação de novas coisas. Portanto, aquilo quando falamos que um dos problemas, ou que identificamos como uma dificuldade que é a adaptação rápida à mudança, que nos jovens há mais tempo se calhar não é tão célere, os aliados são os jovens que entram na nossa organização e que trazem aquela alufada de ar fresco. E muitas vezes com programas que temos de buddies ou de mentoring invertido, conseguimos desbloquear estas ideias preconcebidas de que com os jovens temos muito para ensinar e se calhar com os jovens temos muito que aprender. E aos próprios jovens que de facto nós não somos a fazer sempre a mesma coisa, são 180 anos a fazer coisas diferentes para conseguirmos chegar até aqui e sermos da mesma inovadores, fazer coisas diferentes e acompanhar o nosso mercado que todos os dias procura coisas diferentes. Portanto, eu diria que a resiliência é um ponto, a adaptação rápida à mudança é outra das competências, mas aproveitar a sinergia entre os jovens que entram na organização há menos tempo e aqueles que têm a cultura da organização e a história vai ter que ser o nosso segredo e é isto que estamos a tentar desenvolver com uma série de programas onde envolvemos os que estão há mais tempo com os que estão há menos tempo para que não se perca nada e se construam coisas novas todos os dias. É interessante essa sinergia. Cada vez mais temos organizações que no fundo são ambientes que são multigeracionais em que no fundo temos que combinar, temos equipas de projeto com uma diversidade grande em termos de pessoas, de perfis e no fundo aproveitar o melhor que cada geração pode aportar. Parece-me uma combinação feliz. Ana, quais são as competências do futuro na Lei Roa? Eu vou dizer futuro, mas também há um futuro muito próximo, não é? Aquilo que estamos já a trabalhar de forma assim mais prioritária. E vou dizer duas competências mais hard e uma mais soft, por assim dizer. As mais hard e que eu acho que serão transversais pelo menos 95% das empresas têm a ver com o digital e com o data, com este mindset. E temos aqui programas muito específicos para uma e para outra. A nível do digital criámos aqui um programa que chamámos Digital Passport. Um pouco como tu estás a dizer, temos diferentes gerações, temos diferentes realidades na empresa e por isso o programa em si começa por um assessment de competências digitais que posicionam cada um dos nossos colaboradores num nível de desenvolvimento. Portanto, deste assessment sai um perfil aqui a nível de desenvolvimento e de aprendizagem específico para cada uma das nossas pessoas. E depois o data. Trabalhámos mais uma vez numa abordagem 360. Tivemos que criar na própria empresa roles específicos de data. Temos novas ferramentas de data também e é isto que trazemos para a formação. Coisas tão concretas como como é que podemos utilizar o data com as ferramentas que temos para criar um topo que tenha mais impacto e que leve o cliente a comprar mais. Portanto, trazemos isto para a formação, nas formações que chamamos de ginásio data, super concretas e práticas para os nossos colaboradores. Isto numa vertente mais hard. Numa vertente mais soft, aquilo que estamos a apostar claramente é naquilo que é o bem-estar, tanto para os nossos líderes como para o colaborador. Os líderes numa perspectiva de cuidadores da sua equipa, estamos todos numa realidade altamente rápida que cria alguma ansiedade. O retalho também é extremamente rápido e por isso para os nossos 6 mil colaboradores temos investido muito a nível do bem-estar. Obrigado, Ana. E Teresa? Bem, eu acredito que a parte das novas competências tecnológicas que vão ser essenciais, obviamente, no mercado, existem determinadas competências que não são de agora, não são só de futuro, acho que creio que são de sempre, mas acima de tudo são as mais pessoais, nomeadamente a empatia, que nos diferencia das máquinas, obviamente, e é algo que nós temos vindo a desenvolver ao longo destes anos. Não iniciamos agora, não são projetos novos, mas são sempre competências, soft skills, que estão inerentes nos nossos programas, essa é uma delas. Eu diria também que a curiosidade de procurar novos conceitos, acima de tudo de conhecer as outras pessoas, de querer também desenvolver o conhecimento e competências, creio que seria muito importante também e é algo que também é pessoal, que é nosso, desenvolvermos a curiosidade. Nos leva aqui um bocadinho depois ao sentido crítico, de forma a podermos escolher o que é melhor para nós. E isto em termos de desenvolvimento, e como eu já referi, utilizamos ferramentas de Open Learning que permita a qualquer colaborador ir identificar o conteúdo que quer desenvolver. E por último, e acho que não menos importante, e a Lourdes já ficou, a adaptação à mudança. É extremamente importante nos dias que temos velozes, a mudança é constante, a capacidade de nos adaptarmos às novas formas de trabalho e a tudo o que é novo e o que a tecnologia nos traz. Temos aqui boas sugestões em termos de competências do futuro. Vemos que há aqui algumas coisas em comum, nomeadamente soft skills ou power skills, como também já chamamos à medida que elas vão ganhando cada vez mais importância. A resiliência, a empatia, a gestão à mudança, a curiosidade são sem dúvida competências que temos de continuar a trabalhar. Está aqui também uma vertente técnica, a gestão, a forma como conseguirmos desenvolver competências para a gestão de dados. No fundo, cada vez numa sociedade de informação, cada vez mais para definir estratégias, para gerir pessoas, é preciso saber gerir informação. e são dúvidas, portanto, a gestão com base em dados, são sem dúvida também um vetor crescente para as nossas organizações. Quero agradecer às nossas convidadas pelas suas partilhas e à vossa presença também em interesse nesta primeira mesa redonda. Obrigado. 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 Obrigado.